SACIAR Comungar com a solidariedade É viver a paz na unidade Saciando o vinho e pão da caridade Assumindo junto o sangue do Senhor Comungar com a solidariedade É viver a paz na unidade Saciando o vinho e pão da caridade Assumindo junto o sangue do Senhor Quem come dessa ceia de Jesus Assume com o próximo a cruz Sacrifício e doação se tornando emoção Pois enche o coração do doador Comungar com a solidariedade É viver a paz na unidade Saciando o vinho e pão da caridade Assumindo junto o sangue do Senhor Comungar com a solidariedade É viver a paz na unidade Saciando o vinho e pão da caridade Assumindo junto o sangue do Senhor Quem vive a Eucaristia do Senhor Guerrinha sem temer e com amor E matando sem temor A fome do sofredor Quem luta como soldado Quem luta como soldado com amor Comungar com a solidariedade É viver a paz na unidade Saciando o vinho e pão da caridade Assumindo junto o sangue do Senhor Comungar com a solidariedade É viver a paz na unidade Saciando o vinho e pão da caridade Assumindo junto o sangue do Senhor Amém Amém